Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Masconcelos, e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, nós estamos aqui para jogar Slenderman. Eu tô morrendo de medo, não vou negar. Vamos ver no que vai dar. Vamos embora, vamos começar o jogo direto. Parsec Productions. Colete as oito páginas. Ok, eu posso fazer isso. Nenhum problema aqui. Vamos ver pra cá. Uma cerca aqui. Ok, vamos pra cá primeiro. Olha, tem uma névoazinha. Eu não vou fazer tanto comentário nesse vídeo, porque eu quero fazer... Vamos ver, não sei. Ai, ai. Não, não era nada. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui atrás de mim? Não, vamos embora. Vamos embora, pra frente. Nossa, que árvore bizarra. Uh, sem luz. É, não sei, eu não tô muito preocupado com o jogo, quer dizer... Eu sei que ele assusta, mas... Bom, não sei, não. Eu tô bastante preocupado com o jogo, não vou negar. Ah, ali uma página. Putz, aí eu vou pegar e vai começar. Vai começar a baixaria. Vamos lá. Can't run. Ok. Hum, começou. Boom. Vamos lá. Não aparece em frente de mim, não. Não, não aparece em lugar nenhum. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, cara. Oi, o que é aquilo ali? Caminhão? Vamos lá pro caminhão. Uma coisa aqui? Não sei. Vamos lá. Oi? Vamos lá, vamos lá. Para não. Cara, esse barulho é muito assustador, cara. Barulho é muito assustador. Ai, aqui outra página. Pronto. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá perto. Ele tá perto. Ele tá perto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos embora. Corre, corre. Dá uma corridinha. Ai, meu Deus do céu. Eu vou perder. Eu vou morrer esse jogo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não. Não, vamos lá. Vamos lá. Tô andando aqui pra um lugar aleatório. O problema é que se eu for pros lugares aleatórios, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Cadê? Ai. Tô perdidaço. Eu sei que tinha... Tem um lugar bem assim específico. Opa, tem um negócio ali. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Pra você ver, ele não tá aqui perto. Bom, ele tá aqui perto. Ele já tava atrás de mim, cara. Ai. Não. Ok. Vamos lá. Tem uma página ali, já? Ai, ai, ai. Ai, não. Ai, não. Eu ainda não vi ele. O problema é esse. Isso que me deixa com mais medo. Eu ainda não vi ele. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ih, aqui eu tô preso. Droga. Droga. Vambora. Sai daqui. Corre. Corre. Sai daqui. Vambora. Corre. 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 Vamos lá. Não, não é pra cá. Droga. Cadê a página? Meu Deus do céu. Cadê essa página? Será que tá aqui? Vai, vai, vai. Que esteja aqui. Ah, meu Deus do céu. Vambora. Cadê? Putz, será que não tem página nenhuma aqui? Ah, não. Ah, não. Corredor, cara. Corredor, cara. Ai. Ai. Ok. Vambora. Eu tô com muito medo, cara. Vocês não têm noção. Tô com muito medo. O que é isso? O que é aquele negócio branco ali? Ai, meu Deus do céu. Vai, vambora. Para não. Para não. Ai, minha mão tá começando a suar, cara. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 parou. Acabou, acabou. Acabou. Não, não é pra mim esse jogo, não. Tchau, coloquei aqui. Vou voltar pra Dead Space 2, que é menos assustador que isso.